É isso aí, final de semana, muita gente aguardando, tem o Festival do Cebolinha, Lollapalooza, quem tá acompanhando de perto é a Juliana e a Maoca, tem gente na fila já, Ju, bom dia. Oi, Barão, bom dia pra você, pra Roberta, pros ouvintes da Band News FM, estou no meio da Avenida Interlagos, em frente ao Portão A, um dos quatro acessos pro maior festival de música de São Paulo, olha, os portões abriram há pouco, viu, Barão? Na verdade, essa abertura estava marcada pras 11 horas da manhã e acabou ocorrendo só às 11h33 no horário de Brasília. Quando os portões, esse portão que nos acompanha pela live, um portão verde, na verdade o pessoal agora tá tranquilo entrando, mas você imagina, os primeiros da fila que chegaram aqui por volta da meia-noite, a correria que foi até o instrutor, o segurança falou, não corre, lá na frente ainda tem catraca, sem desespero, vai dar pra todo mundo assistir, ficar ali na grade de boa, então agora o movimento tá um pouquinho mais calmo, o pessoal tá andando, tá caminhando em direção à entrada, mas logo nos primeiros segundos ali, até o terceiro minuto da abertura desse portão, uma correria imensa, viu, Barão? E a gente tava ouvindo ao som da nossa DJ Roberta Russo, a Billie Eilish, uma das principais atrações do festival, ah, tem um sob som aí agora, né, Rô? A Billie Eilish, junto com o Lil Nas X, vão ser os headliners, ou seja, as principais atrações desse primeiro dia de três, né, de shows. Aí amanhã tem Taming Pala e 21 Pilots, e no domingão pra fechar o Drake, talvez a principal atração mais conhecida, né, o canadense, segunda passagem dele pelo Brasil, e a Rosalia. Na edição do ano passado, Barão e Rô, essa é a décima, né, aqui no Brasil, 302 mil pessoas, uma média de 100 mil pessoas por dia. Por aqui, movimento de carros tranquilo, né, na Avenida Interlagos, ainda sem nenhum ponto de interdição, tem muito CT por aqui, tem, bem aqui na minha frente, um posto de comando da Polícia Militar, então, por enquanto, a movimentação bastante tranquila, sem confusão, que tá pegando mesmo aqui é o sol, viu, sensação de 28 graus em São Paulo, sensação não, termômetro marca 28 graus, a sensação é mais de 30, tá realmente muito quente, quem vier ao Lollapalooza pode trazer protetor, é um dos itens permitidos, assim como capa de chuva, alimentos, né, fruta cortadinha, barrinha de cereal, só não pode entrar com cadeira, tem até um aviso aqui, deixa eu ver, latas e garrafas, vidro, bebida alcoólica, aquela coisa de praxe, guarda-chuva também não pode, tem que vir com a capinha. Mas tudo certo por aqui, festival começa daqui a 18 minutos, meio-dia, as primeiras apresentações, barões, são só 27 shows hoje em quatro palcos diferentes. Nossa Senhora, 27 shows, é bastante energia pra curtir o Lollapalooza, tem até o show da Brisa Flow também, primeiro artista indígena a se apresentar no festival, com várias atrações bem variadas e com previsão de chuva, hein, em São Paulo no fim da tarde, previsão de pancadão, tá um calor danado pra quem veio à capital paulista, os hotéis bem cheios ali na região, no entorno do Autódromo de Interlagos, justamente pro festival que vai rolar no fim de semana, muita gente vem de fora, tá bem calor, mas com essa previsão de pancada, então fique ligado, atento e leve uma capinha de chuva se você estivesse programando. Valeu, Ju, obrigada pelas suas informações. Valeu, até a próxima.